Olá meninas, lá no Istra as meninas me perguntam sempre como é que eu hario minhas panelas, porque minhas panelas estão sempre brilhando. Hoje eu vou ensinar para elas como deixar minhas panelas brilhando. Vou mostrar meu jeito, porque eu mostro minhas panelas brilhando, vou ensinar para vocês como é que minhas panelas ficam brilhando. Aqui está, eu uso uma esposa de aço e um sabão em barra. Apenas uma esposa de aço e uma barra de sabão. Apenas vou variar aqui fora, onde ela está mais escura, queimada de fritura. Aqui dentro não, porque aqui dentro já é escura. Vou variar aqui fora, vou deixar ela brilhando, vocês vão ver, daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado da panela. Olha como já está ficando. E vamos fazer esse movimento. E sempre esse movimento, não pode mudar o movimento. Esse circulatório, desse jeito aqui. Ciculatório, desse jeito que eu estou fazendo. Ciculando, circulando, circulando. E esse movimento. Vou mostrar para vocês como ela está ficando. Ó, como ela está ficando. Ó, tem acabado de fritar um bife nela, por esse jeito. Ó, como ela está ficando. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Só esse, como eu falei, é só esse movimento circulatório. Não pode mudar de movimento, só esse movimento aqui. Faz esse movimento, esse movimento. Vou mostrar para vocês o resultado final. Assim ficou minha panela, brilhando, toda brilhando, apenas só com esse sabão e uma espulha de aço. E mais nada, só isso. Como eu falei para vocês, eu não areei dentro, porque nem está escura. Mas é fora, ó. Olha o resultado dela aqui fora. Desse jeito aqui. Apenas sabão e espulha de aço. O homem estraga, as meninas sempre me perguntam o que é que eu faço para a minha espulha ficar brilhando. Só isso. É a dica que eu tenho para vocês hoje. Quero agradecer a vocês e os meus inscritos. Quem não foi esquecido, se inscreva. Vá no canal da Edna Edson, que o nome do canal dela é Tuz Caseiro. Um beijo. E tchau. E até o próximo vídeo. E assim ficou minha panela. Quem gosta, se inscreva. Olha aí, a panela. Gostando o brilho da panela. Apenas o sabão e uma espulha de aço.